Leandro, eu tô acompanhando eu vi essa última esse último financiamento da Conclave, que fez junto com a Catarse cara, quebrou o recorde pra caramba, né? Assim, não quebrou só o recorde brasileiro, mas quebrou o recorde da América Latina toda. Deu o rendimento assim, que eu fiquei orgulhoso Teve o do Jovem Nerd também, que foi na Catarse, não foi? Foi, foi, exatamente Tá sensacional assim, dá um orgulho, dá um quentinho no coração sabe? Não, assim, o do Jovem Nerd foi do Nerdcast RPG e mais pro lado da literatura o da Conclave, né? Em questão de board games, e foi muito engraçado porque eles aconteceram até um período curto de tempo, né? Entre um e outro assim, então a gente viu que a gente até tá brincando, né? Que o um milhão é o novo cem mil porque anos atrás a gente ficava falando, ah, que cem mil, é difícil e tal, hoje a gente vê com mais facilidade esses projetos alcançando, não só de jogos e quadrinhos, mas também de outras de outras verticais dentro da plataforma então, assim, eu fico muito orgulhoso que eu tive a sorte de poder entrar no Catarse justamente quando a gente vem atingindo essas marcas que são, assim, elas nos dão muito orgulho e elas legitimam o modelo do financiamento coletivo hoje como um caminho pra produção pra produção cultural, pra produção artística e uma das nossas grandes missões assim, no Catarse e de longe é que os produtores de conteúdo os realizadores eles consigam viver 100% do que eles gostam fazer gostam de fazer isso é desde o começo se a gente se a gente estabelecer isso como um limite pra gente tá muito bom porque é isso que a gente quer que cada vez mais os produtores de conteúdo consigam viver apenas aquilo que gostam apenas aquilo que eles curtem que acho que isso é o que todos querem acho que todo mundo sai ganhando com isso e aí Legenda Adriana Zanotto